Música 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 Não quero que eu te recorde Por ela, seguir me tomando Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Por ela, seguir me tomando Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Não quero que eu te recorde Por ela, seguir me tomando Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Por ela, seguir me chumando Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor Seguir me wonderful Seguir me sufriendo, eu te dirá no meu amor O que é o nomás? O que é o nomás? O que é? O que é o chamo? Olha aqui, este é o que é que é o seu. Olha, seria o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Um... Um, dois, três! ... 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 Música E o meu amor! E o meu amor, amor! Obre! E o amor! Que deslizes, que deslizes, que deslizes! Que deslizes! Que deslizas! Sabe-sido! Que deslizas! E o gente de Amario Sérgio! Para o terceiro do Globio Estreo! Rodrigo Líptido Agatito! Que deslizes asumirás! A deslizes! A deslizes, a deslizes! Amiga! A deslizes, Rogerinho, a deslizes! Ahí vai! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigado! Uma roupa de cerveza Dizendo do pinto Cuidado do pinto Cuidado do pinto Cuidado do pinto Uma roupa de cerveza Uma torre de cerveza Ah, não! Há dois torres de cerveza O agente Servio Servio O agente Servio O agente Servio Um saludo, alguém? Um carinho de servio Para o manuelito Um carinho de servio Um carinho de servio Arriba, mamas Um mamas, um Um, um, um 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 Música Um saludo para José, para Abel, para Norberto Estor, para Michoel y Sopal, Milena, para Michelle y Sopal, Milena, para Elena, Norberto Estorera, para Vicente Linda, ¿dónde estamos, amigos? Música 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 Arriba o barulho! E os barulhos inteiros! Os barulhos sordes e chilenos! Arriba o abraço os barulhos e os estrenos! Olha! Toma! Toma! Toma o cerveza! Essa! Arriba o barulho! Arriba o barulho! absorb students! Departamento! Marcello de avión! Revolte cheires la!! Fure so much fungresso de cineara! Fure so much! Fure so much time! Fure so much time! Grade on the bat! Fure so much time! schford del ronol, staffeneeor... Combat! Comandación Edadina! Iostaria Ed来了! A CIDADE NO BRASIL O cabelo pintarei O cabelo pintarei Cerveza, padeza En todo o cabelo yo En mi cuarta tan amargo En el centro como yo Para ti el hierro da el mar Es más, naquina fea Toma-te a fazer a mesa O cabelo pintarei O cabelo pintarei O cabelo pintarei O cabelo !" O cabelo instability Cheique-o Cheique-o o cabelo pintarei Lbetarei Trabajo yn Amém. Echa a canção, porque se não vai É pra que a minha ser, tomando uma cerveza A cerveza de si la vez, nunca me lo pintaré Aqui cerveza, cervecina, se me ensina o que eu me encontro Todo o melhor sempre que eu encontro, que é a estar cocina Aqui cerveza, cervecina, se me ensina o que eu me encontro A pessoa que morreu, foi o melhor, sempre vai o conto, o que andamos em uma vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música E o amor de sincero, com o ser que me abraça E o amor de sincero, é tudo o meu grande Que se apagante, para se humilante Que se apagante, para se humilante Porque se não se engane Mejor se engane Porque se não se engane Apoio de ouvir-te A gente, a gente A gente, a gente 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 Isso S.A.F. martes Raúl Abila Amém. 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 Gràcies. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL